Muita gente tem muita dúvida com relação à aprovação de projeto na prefeitura. Por que deve ser aprovado o projeto na prefeitura? Pra que serve? Como que funciona? Qual é essa burocracia? Eu vou explicar pra você nesse vídeo, pra você conseguir esclarecer todas as suas dúvidas, todas as etapas e o porquê que você deve fazer isso. Vem comigo que eu vou te passar todas as informações. Mas antes, não deixe de se inscrever no canal, dê um like no vídeo se você gosta do conteúdo, que eu tô sempre aqui colocando projetos bacanas pra vocês. Meu nome é Bruna, eu sou especialista em projetos compactos, projetos de kitnet. Então não deixe de conhecer meu conteúdo tanto aqui, tanto lá no Instagram, projetoideal.online. Agora vem comigo que eu vou te explicar todas essas informações. Primeira coisa, eu vou te explicar o porquê que você tem que aprovar na prefeitura. A aprovação do projeto da prefeitura é pro seu projeto estar dentro das normas municipais e aí a prefeitura vai te dar um alvará autorizando a sua construção. Por que você deve ter esse alvará? Porque se passar uma fiscalização na sua obra, eles vão poder te multar. Então, além de que também se passar não só da prefeitura, a fiscalização do CAL e do CREA, que são os conselhos de engenharia e arquitetura, eles também vão poder te multar e até embargar a sua obra se ela não tiver conforme as normas. Então é importantíssimo que você faça tudo dentro das legislações para você evitar esse tipo de custo e de dor de cabeça que pode te causar. Então você deve aprovar o seu projeto na prefeitura para evitar multas e embargos da obra, para você evitar essa dor de cabeça. Agora eu vou te explicar como que é o processo. O primeiro passo é você ter um projeto arquitetônico. Você vai contratar um profissional que vai fazer esse projeto arquitetônico dentro das normas da sua cidade, da prefeitura da sua cidade. Ele vai descobrir o zoneamento que está o seu lote e dentro desse zoneamento, a gente vai, através do PDM, que a gente chama o plano diretor da sua cidade, municipal, esse PDM vai ter umas normas e a gente vai seguir essas normas para fazer o projeto conforme essas normas. Após esse projeto pronto, você vai enviar ele junto com o registro de responsabilidade técnica de algum profissional ou arquiteto ou engenheiro, que eles vão ser responsáveis pelo aquele projeto e pela sua obra. Vai enviar para a prefeitura e lá na prefeitura eles vão analisar se está conforme as normas e vão aprovar o seu projeto. Então se estiver tudo conforme as leis, eles vão aprovar e vão te dar o alvará. Esse alvará você vai ter que deixar na sua obra, que caso a fiscalização apareça, você deve ter esse alvará em mãos. E aí muita gente pergunta com relação ao abitse. O que é o abitse? Depois que a sua obra está pronta, você solicita na prefeitura o abitse, é onde o fiscal vai lá e vê se você construiu conforme está no projeto. Se estiver tudo ok, ele te dá esse abitse. Esse abitse você vai usar ele para deixar o seu imóvel registrado. Se você quiser escriturar ele em cartório, você tem que ter esse abitse, que aí esse abitse vai contar o que exatamente tem no seu terreno. É ele que garante que você tem aquilo que foi construído. E aí as pessoas falam assim, ah Bruna, eu não construí da forma que está o projeto, e aí eu vou conseguir o abitse? Não, não vai. Ah Bruna, mas e aí eu vou ter algum problema? Não, não vai. Você não precisa, o abitse é mais para você conseguir legalizar o seu terreno. Caso você precisa financiar, você financiou e você precisa pegar o restante do dinheiro, você tem que ter o abitse. Ou você quer registrar em cartório, escriturar em cartório, para ser tudo legalizado, porque é da sua família e não sei o que, você precisa do abitse. Ou você construiu, você quer vender e tem que estar registrado em cartório, você precisa do abitse. Então é muito importante você estar tudo dentro das normas, tudo legalizado, para você não ter nenhum tipo de problema com fiscalização. Às vezes pode passar a fiscalização lá, tanto de prefeitura quanto do CREA, e te multar, e vai sair muito mais caro para você do que se você tivesse feito todos os trâmites legais dentro da prefeitura, com os profissionais adequados, e emitido a responsabilidade técnica. Então não deixe de fazer o seu projeto da forma correta, de legalizar, de deixar tudo feito da maneira correta, para evitar qualquer dor de cabeça, e qualquer trabalho futuro. E se você gostou desse conteúdo, dê um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, e se você está precisando de um projeto arquitetônico, dentro das normas da sua prefeitura, é só me chamar nesse WhatsApp aqui, e falar comigo, que eu vou ajudar você. Até a próxima!